Música Bêbado volante não Alcorizado volante não, senão você vai acabar atropelando Caminhão na contravão e vai acordar do inferno Bêbado volante não Bêbado volante não Bêbado volante não Bêbado volante não Você pode dizer que foi só uma gozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado volante não Bêbado volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair do tipo de peito no jogo de joggame Se você bater pode até não correr Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado volante não Bêbado volante não Bêbado volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o morro do sol O mar e o robô E banhar em suas praias De águas rasas e mortas E de barco a remo Conversem suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Muita inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela piúma Vem ver pra crer Como é bela piúma Se a beleza na tua diversa Poesia e até teatro de lua A lua Brilhando no céu Transforma O mar e o grande Vem ver Não só pode pra trás É só vir E ver E se você Beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela piúma Vem ver pra crer Como é bela piúma Vem ver pra crer